Muito bom dia pra você de casa! Que música é essa? Ah, tô entendendo, tô entendendo, Sr. Ronan! Muito bom dia! É porque é rosa, mas é muito fraquinho esse rosa, porque a pantera cor de rosa é mais vibrante, não é? Bom dia pra você de casa! Nós chegamos ao último dia de março, sexta-feira, 31, hora de buscar aquelas energias mais escondidas e se renovar pra esperar por abril, não é? Desejando assim que o mês que vai começar seja melhor do que este mês que está terminando. Essa é a nossa fé e que assim seja sempre! Combinado? Bom, hoje o nosso programa, ele vai o quê? Ele vai embaralhar as coisas aí na sua mente, né? Se tá tudo certinho, nós vamos fazer assim, ó. Embaralhar tudo. Porque hoje nós vamos conhecer um senhor que é sósia de um apresentador de televisão aqui do SBT, um dos mais famosos do Brasil. Só que quando ele abre a boca, ele se parece com um cantor da música sertaneja Raiz. Então não dá pra saber se ele é o Tião Ratinho ou se ele é o Ratinho Carreiro. Olhando assim, o senhor Sebastião é a cara do Ratinho aqui do SBT. Quem aparecer comigo vai aparecer não ganha um presente e lê a p***a. Mas quando ele resolve cantar... Esse é o Ratinho com voz de Tião Carreiro, uma figura conhecidíssima em Lourdes. É, gente, não dá pra negar. O cara com a boca fechada parece que vai falar Aqui tem café no bule. Mas quando ele abre a boca, parece que vai cantar um modão. Dá um nó na cabeça da gente, mas só na da gente. Porque o senhor Sebastião é muito bem resolvido com isso. As pessoas falam que eu canto meio parecido com o Tião Carreiro e parecido com o Ratinho, né? É, então. Quando a gente olha pra cara, parece um Ratinho. Maravilhoso. Adorei. O Bem na Hora de hoje está imperdível. Gosto da mulher molata, com ela eu me sinto bem. Ai, gente, o senhor Sebastião é igual aquele suco do Chaves, sabe? Que é feito de tamarindo, mas com abacaxi e sabor de limão. É o senhor Sebastião com cara de Ratinho e voz de Tião Carreiro. Mas o mais interessante é que essa mistura toda deu muito certo. E lá em Lourdes, o senhor Sebastião é uma figura, assim, quase mítica na cidade. Por isso que daqui a pouquinho você vai conhecer a história por trás deste homem. Porque agora eu preciso chamar ela, a Demorô, que é prima da Pavorô, que trabalha com o Ratinho e se parece com o Sebastião, que tem voz de Tião Carreiro. Vem pra cá, Demorô! Demorô! Demorô, demorô, mas minha vida me orou. Bom dia! Que rolo! Quem entendeu? É difícil. Né? É difícil. É tudo muito confuso, né? A gente vai falar de São Sebastião. Um homem se parece com o outro tem a voz de um terceiro. Ou seja, sozinho ele já é um trio. É verdade! Não é? É mais ou menos como eu, Flávio. Olha, eu sou a Renata, Demorô, mas me pareço com a Gisele. E tenho a risada elegantérrima, da Glorinha. Não é? Gisele e Glorinha? É! Você deve estar falando que você é bonita como a Gisele Bündchen. Também. E elegante como a Glória Pires? Não. O quê? Não são essas. É a Gisele. Quem que é a Gisele? A Gisele é a moça que eu levo minhas roupas pra fazer costura. A costureira. A costureira. Ah, tá. E a Glória que é a dona da quitanda que eu vou comprar mamãe papaya. Puxa! Aonde? Aqui ou lá em Socimbra? Socimbra. Ah, em Socimbra! Ah, bom. Aí tudo bem. Aí eu concordo com você, né? Isso me lembrou uma história. Gente, mas Gisele? Gisele. Que Gisele? Que Gisele Bündchen? Demorou. Você já foi pro Porto Seguro, né? Eu já. Uma vez eu fui pro Porto Seguro, eu tava fazendo um passeio pra praia de Santo André numa escuna. Aí o rapaz falou assim, olha, peguem todas as suas câmeras fotográficas que nós vamos conhecer passar na frente da casa da Ivete. Todo mundo pega a câmera fotográfica, celular, aquela coisa toda assim. Aí ele fala, essa aqui, tô passando de barco, né? Essa aqui é a casa da Ivete. Todo mundo tira foto, faz selfie, faz aquela coisa toda. Aí que passa a casa e ele fala, Ivete, que é a maior doceira aqui de Porto Seguro, que faz as maiores compotas de figo de Porto Seguro. Aí todo mundo, a gente quer esse galho. Aí o Benete, gente, famosíssimo em Porto Seguro. Pronto. Muito bom, demorou? Mas antes da gente partir pra cidade de Lourdes, pra gente conhecer o Tchão Ratim, nós vamos fazer uma escala em Petrolina, Pernambuco. Petrolina, você já foi? Não. Você já? Não, também não. Eu já fui pra Pernambuco, mas não pra Petrolina. Eu nunca fui pra Pernambuco, nem pra Petrolina. Um morador de rua, olha essa história, demorou? Um morador de rua, sem camisa, estava com frio, porque chovia naquele momento. E ele não tinha como se proteger da chuva e do frio. Isso mesmo. Mas a câmera de segurança de um supermercado registrou o momento em que uma ação de empatia aconteceu. Vamos ver? Olha só. Som, tá, gente? Sem camisa. E tá chovendo. Aí a mulher para, demorou? Olha isso. Ela percebe que ele tá com frio, ele percebe que ele não tem onde se proteger e ela tira a roupa do corpo dela, essa blusa ou esse casaco, não é? Gente. E olha ele, ele não tá acreditando no que vai acontecer, ó. Ele tá vendo que ela tá tirando a roupa. A outra pessoa parou ali. Exatamente. E olha só, ela tá até com dificuldade pra tirar com uma mão só ali que ela tá segurando o guarda-chuva e entrega pra ele e vai sair. Olha lá. Que exemplo, hein? E ninguém viu? Se não fosse a câmera de segurança, ninguém teria visto. E olha lá, agora ele tá se protegendo da chuva, do frio e ele não tá acreditando no que tá acontecendo. Você vê só, demorou? Incrível, né? Não é incrível, gente? Pois é, demorou. Essa cena aconteceu bem na frente do supermercado Petrolina. Na cidade de Petrolina. E a imagem foi parar na internet e chama a atenção por ser um gesto tão bonito, né? Um gesto de empatia. Agora, o supermercado está querendo descobrir quem é esta mulher. Só que, por enquanto, ela ainda não foi localizada. Você viu só? Essa é a essência da caridade, né? Ajudar o próximo sem esperar nada em troca. provavelmente o supermercado quer presentear essa mulher por esse gesto maravilhoso que ela teve, né? Mas como esse não foi o intuito dela, ela pode preferir às vezes ficar no anonimato ali, né? É, exatamente. Mas palmas pra essa mulher. A gente não conhece, mas a gente já admira muito, viu? Parabéns pelo exemplo de amor e de empatia. É isso aí. É o que você falou, né, demorou? Se não fosse a câmera de monitoramento pra filmar aí, pra gravar essa imagem, nós não saberíamos dessa atitude, nós não conheceríamos essa mulher, por mais que seja ali no vídeo, a gente não sabe o nome, a profissão, onde ela mora e tudo mais. E talvez ela não queira ser descoberta. Ela só quis ajudar na hora que o rapaz tava precisando de ajuda. E ela viu que muita gente não vê, né? Porque os moradores de rua, geralmente, assim, eles são invisíveis aos olhos da sociedade. Então ela teve ali uma sensibilidade, né? Se colocou no lugar dele porque ela deveria estar com frio também. Mas ela tava protegidinha ali com guarda-chuva e tal. Exatamente. Muito bonito. Parabéns, viu? É um gesto de desapego, né? Que a gente precisa trabalhar na nossa vida cada vez mais. Bom, agora sim, demorou, nós vamos até a cidade de Lourdes, saindo de Petrolina, indo pra Lourdes, pra conhecer mais de perto o senhor Sebastião Lopes Siqueira, o sósia do ratinho que canta como o Luciano Carreiro. E essa mistura de talentos e de personalidades deu muito certo, viu? Deu muito certo. É que além dessas semelhanças, o senhor Sebastião é uma figuraça, gente. Ele é simpático, adora dar gargalhadas e tem um senso de humor maravilhoso. Por isso que ele encanta as pessoas lá da cidade dele, né? E o Daniel Fileto foi conferir essa história bem de pertinho. Ah, quero ver. Oi, morena. Oi, loirona. Para os amantes do sertanejo raiz, essa voz é inconfundível. É na cidade de Lourdes É por Deus abençoado José Dias Nunes, mais conhecido como Tião Carreiro, foi cantor e instrumentista brasileiro. Influenciou inúmeras duplas sertanejas por ter sido precursor do pagode. Não, não, esse não. Estou falando do pagode de viola. Esse estilo é muito ouvido no nosso interior paulista. E quem diria que na pacata cidade de Lourdes, com apenas 2 mil habitantes, teria o nosso próprio Tião Carreiro. Quando se ouve, logo vem na lembrança o nosso cantor do sertanejo raiz. Mas quando se olha... Quê? É o ratinho! Quem aparecer comigo vai aparecer, não! Ganha um presente, não é? As pessoas falam que eu canto meio parecido com o Tião Carreiro e parecido com o ratinho, né? É, então. Quando a gente olha pra cá o cara parece um ratinho. Adorei! Oi, morena! Oi, loirona! Oi, mulata! Estou no meio das gostosronas! A semelhança com o Tião Carreiro vai além do gosto musical e da voz. Seu nome também é parecido, Sebastião. E pelos 74 anos de vida, fez da viola a sua companheira inseparável. E onde que você aprendeu a tocar viola tão bem assim? Aprendi só. Sozinho? Você mesmo? Sozinho, sozinho. Não tinha... Mas sem aula, sem ver... Naquele tempo nem existia professor, né? Hoje, o professor já falou pra mim que queria ensinar pra mim pagode, né? Falei, não, eu sou cantor, mas não sou de pagode. Só no sertanejo raiz, né? É, sertanejo raiz. A cidade de Lourdes é minha cidade natal, né? Fui nascido e criado aqui antes de ir pra Aracatuba, depois fiquei 38 anos lá, né? Aonde eu estou morando e eu amo esta cidade Todo mundo se conhece e ninguém vê barbaridade É o lugar que eu fui nascido e também eu fui criado Aqui tem muitas virtudes É na cidade de Lourdes Essa canção sobre a cidade do interior paulista foi inspirada na gratidão que sente por ela ser assim, tranquila e segura. Mas além dessa música, Sebastião compôs muitas outras. Gosto da mulher morena Gosto da loira também Gosto da mulher mulata Com ela eu me sinto bem Gosto da mulher morena Gosto da loira também Gosto da mulher mulata Com ela eu me sinto bem Apesar da letra safadinha, a gente percebe muito capricho do Tião nas notas harmoniosas tocadas na viola e no jeito que se empenha na afinação da voz. Esforço muito bem recompensado por praticamente todos os festivais que participam. E falando nos festivais, olha só quanto reconhecimento tá aqui atrás da gente. São muitos troféus e eu tô reparando que a maioria é primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso é muito bom no que faz, hein, Tião? Parabéns! Maravilhoso, maravilhoso. Quantos troféus tem mais ou menos? Você tem ideia? Uns 40 mais ou menos. Uns 40 mais ou menos. Mas não tá tudo aí não, né? Tão pouco, mas é mais ou menos aí tem uns 40. Um artista que vale por três, aprendeu a tocar viola sozinho e manda muito bem, tem o vozerão do Tião Carreiro e ainda se parece com o Ratinho. Eu só não me decidi se eu chamo ele de Tião Ratinho ou Ratinho Carreiro. Mas eu quero saber das pessoas aqui da cidade de Lourdes o que elas pensam sobre o nosso querido Tião. Seu Aparecido, você gosta de ouvir modão de viola também? Gosto. Só não sei tocar, mas gostar... Pode pra ele ensinar você a tocar viola agora? Agora, burro velho não pega macho. Ele parece mais com o Tião Carreiro por causa da voz ou com o Ratinho por causa da aparência? Eu acho que é por causa da voz mesmo o Tião Carreiro, né? Apesar do bigode, né? Mas eu pareço mais com a da voz. A opinião é unânime. O Tião Ratinho ou Ratinho Carreiro é um excelente músico. Mas além disso, ele também é uma pessoa sensacional. Humilde, e bem com a vida, calmo, talentoso, bem-humorado e quando toca viola, aí tem café no bule. Como que eles gritam? Eles gritam ó o Ratinho aí, o Ratinho de Lourdes ou o Tião Carreiro, Tião Campalho. É muito jeito de eles falar. Tem muitos que é Tião Bigode. Tião Bigode. Tem café no bule, né? Gosto da mulher morena, Gosto da loira também, Gosto da mulher mulata, Com ela eu me sinto bem. Gosto da mulher morena, Gosto da loira também, Gosto da mulher mulata, Com ela eu me sinto bem. Aô, Seu Sebastião! Tô vendo o pessoal aqui no Facebook falando do Seu Sebastião. Quem que tá aí? Quem tá aí? Jean Siqueira, que é o filho dele. Jean, conhece o Jean. Te amo, pai, muito orgulho do senhor. Isso aí, Jean. É isso aí. Jean corre. Enquanto o Jean nas corridas. Ah, é? O filho do Tião, o Ratinho corre. É atleta. Olha só. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, demorou? Se um dia eu tiver que ir morar em uma cidade bem pequena, eu escolho Lourdes. Por quê? Tem três razões. Uma delas é o senhor Tião que a gente conheceu hoje, mas ó, só tem gente boa em Lourdes. Sério? Eu tenho uma amiga chamada Renata, sua chará, que mora em Lourdes. Lá em Lourdes também tem aquelas mulheres que fazem a melhor quenga do interior de São Paulo. Eu nunca fui a Lourdes e eu preciso ir lá. Na casa da Renata, aproveito como aquenga e vou escutar a moda de bola na casa do Tião Ratinho. A Renata mora pertinho ali do centro comunitário onde o pessoal faz aquenga. Aquenga de milho com frango é uma delícia. E agora, porque nós conhecemos essa simpatia que é o senhor Tião Bigode, meio Tião Carreiro, meio Ratinho. Ô gente, o Tião Bigode nos recebeu tão bem na casa dele, com tanto carinho, mostrou esse talento que ele tem, toda essa simpatia que é a marca registrada dele, né? Por isso, o senhor Sebastião é uma pessoa tão querida por onde ele passa. Um grande beijo para o senhor, viu? Eu não sei se eu chamo de Tião Bigode, Tião Ratinho, Ratinho Carreiro, não importa. Um beijo para o senhor, muita saúde, viu? Tudo de bom e sucesso. Todos esses que você falou são a mesma pessoa. Então, o abraço chega de qualquer jeito. Tião Ratinho, um super abraço para você, nós adoramos conhecer o senhor, o seu talento e tudo que você representa para a cultura popular aqui no nosso interior. Ali tem café no bule, né? Tem muito! Chega derramado do bule, de tanto café que tem. Agora, Dora Demorou, eu fiquei sabendo que a senhora vai desfilar. Eu vou desfilar, mas, por favor, por favor. Dá licença, dá licença, dá licença, não dá com elegância, porque agora eu quero dar uma dica para você que gosta de andar na moda e pagar barato pelas suas roupas. Você já conhece a 40 Graus Moda Feminina? Não? Você está esperando o quê, gente? A 40 Graus Moda Feminina é uma rede de lojas com unidades em Aracatuba, Birigui, Votuporanga, Rio Preto, Araraquara e Bauru. Por lá você encontra peças inspiradas nas últimas tendências da moda. Tem acessórios, tem maquiagens e cosméticos. Ah, e toda semana chega novidade lá na 40 Graus. Dá só uma olhada neste look que eu estou vestindo aqui, olha. Olha só que lindo. Muito, né? Vou dar uma viradinha. É uma calça pantalona duna, que é o tecido dela, de prega, né? De R$ 79,90. E um cropped animal print de manga longa de R$ 59,90. Um arraso, fala a verdade. E tem mais, clientes 40 Graus paga tudo em 6 vezes sem juros, tem a vantagem de dividir, isso mesmo, 6 vezes sem juros. Corre lá no Insta da 40 Graus para ver outros looks e aproveite, vá até uma loja física. 40 Graus Moda Feminina, estilo e preço bom. E você está muito bonita de rosa. Olha, eu vou falar uma coisa para você, está muito séria. Nós começamos o programa de hoje com a música da Pantera Cor de Rosa. E eu estou falando que a sua roupa é bonita, Rosa. Sim, sim. Olha lá, cadê a música da Pantera Cor de Rosa? Olha lá. Eu estou com esse moletom, moletom rosa. Rosa bebê. Tem muita gente perguntando, mas por que você está usando tanta roupa de frio nesse calor que está fazendo na região? É que está chegando a moda inverno, né? Nas lojas. Isso, e lá na Roger está chegando essas roupas. Então o Roger mandou aqui para mim, adorei, viu, Roger? Obrigado. Mas aí eu quero saber por que não entrou uma onça, um barulho de onça quando apareceu a Demorou que também está vestida agora de outro animal que é a onça. Eu sou a Pantera, ela é a onça. Cadê a onça? Cadê? Não tem, Ronan? Olha lá, a onça foi para onde? O Pantanal. Tem? Não tem onça, nós não combinamos. Mas que você faz onça. Ah, mas ele vai achar o Ronan e não deixa barato? Ele vai colocar uma onça, você vai ver. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, o intervalo é bem rapidinho. Isso é gato, né? Não sei fazer. Fica tranquila que a onça pintada vai chegar depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Bem na Hora ao Vivo, 11 horas da manhã, 23 minutinhos. E agora com um recado especial para você de casa. Você já conhece a Central de Vendas e Serviços Express da Unimed Arassatuba? Gente, precisa conhecer, hein? As instalações do novo espaço localizado na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, número 869, foi projetado especialmente para otimizar a experiência e a satisfação dos beneficiários, fomentando o fortalecimento das relações comerciais e promovendo um atendimento mais ágil, mais acolhedor. O local, gente, que possui mais de 420 metros quadrados, oferece o atendimento express, que facilita o acesso à resolução de demandas do dia a dia para quem já é beneficiário. Além da venda de planos, é possível também fazer a portabilidade de carências, autorização de guias, emissão de boletos, atualização de cadastro e também emissão de segunda via do cartão. Para você que é empreendedor, tem uma área exclusiva de relacionamento empresarial, tá bom? Fale com a equipe da Unimed Arasatuba pelo 0800-883-1300. Vou repetir para anotar com cuidado. 0800-883-1300. Aqui tem cuidado, aqui tem gente, aqui tem Unimed Arasatuba. Boa, Dona Demorou. Boa. Você percebeu que amanhã já é abril? É, mês do meu aniversário. Olha que bonitinho, o bolinho dela até encheu de... Eu adoro fazer aniversário, adoro, adoro, adoro. E adoro abril. Adoro abril. Amanhã, 1º de abril, dia da mentira, né? É verdade, dia de pregar peças. Amanhã é dia de pregar peças. Não vai com cuidado nas peças. Escuta, para falar em pregar peças, eu ouvi uma onça aí na hora do intervalo meio esquisita, né? Tinha? Cadê a onça? Eu acho que é... Essa sim. Parece uma moto? Faz assim, ó. Parece uma... É onça? Não, essa é onça. Essa é essa sim. Isso demorou. Olha isso. Você é uma boa atriz. Isso é uma onça? Ronan, a sua onça está gripada? Ela está rouca? Aqui estava fazendo esse barulho no intervalo, sim. Essa até que está melhor, hein? Agora, eu queria ver você fazer uma onça, porque é uma preparação. Eu não sei fazer onça. peraí, deixa eu pensar. Eu não sei, gente. É uma onça fraquinha, que não saia. Tem que fazer laboratório. A gente te manda para o Pantanal. Vamos fazer laboratório. Pronto. Perfeito. Perfeito. Mas, ó, em abril, o Bem na Hora vai ter muitas novidades. E uma delas é a novela mais aguardada dos últimos tempos. Tá bom? É uma coisa impressionante. Já tem gente me perguntando da Maria da Roupa. E eu não posso adiantar muita coisa, demorou? Ai, não dá para adiantar. Mas a gente já sabe que a Maria da Roupa é uma mulher simples, bem simples, humilde, de passado incerto e que vai precisar enfrentar o medo. Sabe para quê? Para encontrar o verdadeiro amor. Vem aí, Maria da Roupa. Se o mundo é sujo, ela sabe como limpar. Vem aí, Maria da Roupa. Porque para amar, é preciso coragem. Ai, meu Deus. Ô, Maria da Roupa, sabe o que eu fiquei sabendo? A gente está falando de onça, de pantera. Eu fiquei sabendo que nos bastidores das gravações tinha um jacaré. Tinha um jacaré. No riacho. Ah lá. Tinha um jacaré no riacho. Não é mentira. É um cachorro isso aí. Eu não ouvi o jacaré fazer esse barulho. Ele não fez. Não, não fez esse barulho. Ele fez diferente. Ele estava na água. Graças a Deus que ele estava ali dentro da água. O nosso jacaré falava outro idioma. É. Jacaré é isso. E, ó, em abril, a Maria da Roupa vai brilhar aqui no Vem na Hora, tá? Ah, saiu a lista do elenco. Ah. Ah, tá na internet? Já vazou. Olha que interessante. Vazou? O elenco do primeiro capítulo da novela, tá? Como Maria da Roupa, a super estrela Renata Demorô, a onça pintada do Vem na Hora. Essa daqui. Além da Demorô, eu vou estar lá também. Você? Vou, vou, vou sim. Você vai ser o quê? Eu vou ser o bandido. Você vai ser do mal. Eu vou ser do mal. Eu vou ser bandido. Como que vai ser seu nome? Olávio. Olávio? Posso falar? Pode. Posso mesmo? Pode. Fala. Quem vai estar na novela é Caetano Boiadeiro dos Reis, interpretando ele próprio. É. Mas nos próximos episódios, mais personagens vão aparecer pra ajudar a contar a história da pobre e desamparada Maria da Roupa. O que você achou disso tudo? Demorou? Ah, não. Com esse elenco aí, o sucesso é garantido, né? E sabe de uma coisa que eu gostei muito? O quê? A novela, gente. A novela inteira se passa num cenário rural. Eu adoro, assim, novelas rurais. Tanto é que os maiores clássicos foram gravados no campo, né? Eu não sei o que você riu, mas tudo bem. Tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo, gente. Mas agora nós precisamos encerrar o nosso programa que tá terminando. Mas segunda-feira a gente volta ao vivo pra mostrar que os gatos vão... Vão dominar o mundo em pouco tempo. Vão mesmo. Nós vamos conhecer o Bigode. O Bigode é um gerente de uma loja de ração. E o Pantera, que é um gato marombeiro. Ele vai na academia. Gente, tá imperdível. Mas agora você fica com a Jéssica Tábuas e o SBT Interior, primeira edição. Beijo, tchau. Bom fim de semana. Se cuida, hein? Se cuida. Se cuida. É só um padroe que o túma me chamou... Jogo rápido! Vou no pé e vou do outro.